Agora que a corrida estou E os animais se levantam no esforço Agora que todos eles aplaudem A violência em jogo Agora que eles picam os cavalos Violando todas as leis Agora que eles passam ao assalto E fazem-no por qualquer preço Agora, 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 agora Tu és um cavalo de corrida Agora que a vida passa num flash E o paraíso é além Agora que eu filme deste massacre A rotina sem ninguém Agora que perdeste o juízo A enxugar esta cartada Agora que a calor passa a ferido Procurando abrir passagem Agora, 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 agora Tu és um cavalo de corrida Agora, agora, agora Tu és um cavalo de corrida Tu és um cavalo de corrida Tu és um cavalo de corrida Agora, 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 agora Tu és um cavalo de corrida Agora, 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 agora Tu és um cavalo de corrida Alô? Agora, 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 agora Agora, agora, agora Entrando na conversa Entrando na conversa Mulheres que chegam Por entregargalhadas Um brilho nos olhos E um vazio na alma Noites-me poetas Histórias acesas Os bares tão cheios Segurando as presas Quartos alugados Ilhas de pouca luz Há manhã das sentinelas Em válido de ver de caras Noites-me poetas Noites-me poetas Noites-me poetas Noites-me poetas As sentinelas Assumpra-me Noites-me poetas Há um ser intolerado Nas pernas de um juiz Tentando escapar Tentando escapar Às misérias do país Amores no carro No parque deserto Tentando escapar Tentando escapar Noites-me poetas Noites-me poetas Noites-me poetas No parque deserto No parque deserto No parque deserto As sentinelas Noites-me poetas 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 A sota A sota A sota A sota Vespão Vespão É isso, é isso, é isso Dá-me abrigo por esta noite A todo conforto no teu cobertor A noite prepara jogos de amor Febre que sobe e acende a fogueira Entre chamas vivas da fogueira Vai-me cá dentro, ao certo não sei Dói-me cá dentro, ao certo não sei Dói-me o inferno da minha arte Dói-me o silêncio da tua carne Feito sossego nas minhas mãos É quente o silêncio das tuas mãos Dá-me um bilheto pro inferno Dá-me um bilheto pro inferno Ateu-me o silêncio da minha vida A CIDADE NO BRASIL São línguas de fogo que entram no corpo São línguas de fogo que entram no corpo São noites de assombro e desculpa para cá Em busca da vida estou de passagem Parto contigo na minha bagagem Parto sozinho para a longa viagem Parto contigo na minha bagagem Parto sozinho para a longa viagem Parto contigo na minha bagagem Parto sozinho para a longa viagem 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 Rua do Carmo Mulheres bonitas Subindo chiado Mulheres alheias Presas às montras Alguns aleixados Em hora de pausa Olha como é A Rua do Carmo Olha como é A Rua do Carmo Jornais que saem Do Pairo Alto Putos tendidos Travando o passo Homem de comércio Cativa turistas Quem come com os olhos Já eixa barriga Olha como é A Rua do Carmo Olha como é A Rua do Carmo Sua B 14 Aqu financing A Rua do Carmo E хочу Carmo O A Rua do Carmo Olha como é a rua do Carmo Olha como é a rua do Carmo Sobrando a vida, passam estudantes Gingando as arcas, lábios ardentes Subindo com pressa, abrindo passagem Jogamos da frente, seguimos viagem Olha como é a rua do Carmo Olha como é a rua do Carbo Oh, é? Olha como é a rua do Carbo Um intelectual de ar de Stafalo Um homem de face escapada na noite Trouxe ao barro alto o silêncio dos tanos claros Em passos largos de tanso só Ela é um duro como roca Mãe da violência E olha a vida pelos óculos Xingando cadência Esta cabana Que é na papureta E olha a vida pelos óculos Quando a fome aperta, ele toma o caminho da fábrica ou do estaleiro E na próxima fuga entra na pele do animal Que o torna agressivo para a puntação ideal Ela é um duro como roca, santa violência E olha a ferida pelos óculos, xingando cadência Veste cabal, que é na pa preta Hey, oh, la, la, la Hey, oh, la, la, la Hey, oh, la, 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 la Hey, oh, la, la, la la Hey, oh, la, la, la la Hey, oh, la, 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 la Hey, oh, la, 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 la Hey, oh, 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 la, 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 la Dona de pesagem da avenida Mulher de corpo de uma fé Sobras de fumo na minha cara E nem sequer uma vez alcançada Geraldena foi enviulada No quarto da mãe E agora passei a estourada No ritmo que a vida tem Sem descanso nem horário Geraldena tem de cumprir Para sacar o ganho Que o chuveiro vai consumir Quando uma dança aqueça E as ofertas correm na praça Geraldena arrisca a vida Enseñando a farsa E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. que fareja e abre as portas da mentira rumando para o fim da avenida e abre as portas se eu me tirasse daqui deste lado da fronteira onde as lousas em cada anão à esquina do teu bairro loucuras feitas em silêncio entre o álcool e o cansaço descobrir o teu talento do 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 teu talento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto